Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o SnapDriver. O que é o SnapDriver? Ele simplesmente faz instalações de todos os drives para você sem necessidade de uso da internet. Ok? Fica aí! Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma super dica. Você que está formatando os notebooks, computadores, e aí você se depara com esse problema. Você acaba de fazer a formatação, você não tem um drive instalado de rede, nota aí que fica cortado. Então o que acontece? Você não tem Wi-Fi, não tem drive de rede, e você precisa estar pegando os drives do notebook para você estar instalando. Aí o que você tem que fazer? Geralmente você tem que ir em uma outra máquina, baixar pelo menos o drive Wi-Fi, ou o drive de rede, fazer a instalação, e aí sim, depois você vem, conecta o cabo aqui, ou Wi-Fi, e aí você passa a usar alguns programas aí que possa fazer o download para você dos drives automaticamente, que é o caso do driver booster, né? E algum outro aí, slim driver também. Ou você pode ir direto no site do fabricante também, baixar os drives, né? Mas eu tenho aqui uma opção que eu acho ela muito melhor, tá? Como é que funciona? Você, antes de tudo, de mais nada, é bom você ter sempre, aqui eu tenho um HD externo, né? Onde eu salvo aí os principais programas que eu preciso instalar na máquina do cliente, e juntamente eu tenho aqui também o programa SnapDriver. Vou deixar o link aí do SnapDriver para quem quiser baixar. É gratuito, tá? O que você vai fazer? Você vai baixar ele para dentro aí do seu HD externo, e depois que ele estiver baixado, tudo que você tem que fazer é isso aqui, ó. Você vai pegar o seu HD externo, né? Ele também cabe também num pendrive. Eu acho que ele está hoje com 16 GB, então você consegue colocar ele num pendrive aí. De toda forma, aqui no caso, abriu ali, vou abrir a pasta. Aqui eu tenho aqui formatação, tudo que eu preciso para formatação. E eu tenho aqui gerenciador de drives, beleza? E no gerenciador de drives, eu tenho o SnapDriver, que é esse carinha aqui. Você vai clicar, vai abrir ele, e olha só como é fácil. Apareceu. Sempre vai dar essa tela, você deixa permitir, né? Vem aqui, ó, do lado aqui, ó, manda selecionar todos, instalar. E pronto. É isso. E agora é só você aguardar terminar, tá? A instalação. Eu aqui, enquanto está fazendo a instalação dos drives, eu já vou instalando o restante das coisas. Então, eu instalo aqui o Winrar, né? Instalo os outros também. Na hora que eu terminar aqui de instalar tudo que precisa instalar, vai ser mais ou menos o mesmo tempo que vai precisar aí para poder instalar os drives. e aí já está pronto a formatação. Minha formatação aqui, ela é muito rápida. Eu levo algo em torno aí de 40 minutos. Uma formatação limpa, tá? Devido a esse programa dos drives. Antigamente, quando eu não conhecia esse programa, eu levava mais. Eu levava umas duas horas, pelo menos, três horas, para mim poder estar terminando, tá? E eu saí de aproveitar também e agradecer muito aí ao Matheus Kuhn da Best Concertos, que foi ele que me deu essa dica, tá? Essa dica veio dele. Essa dica foi muito valiosa para mim e eu estou repassando, compartilhando aí com vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.